Aqui o animalzinho que eu ganhar lá, clica em fechar, ó pessoal, que legal, clica aqui em long, long, sei lá quem fala isso aqui, clica aqui, vai tá aqui o ovo que você acabou de comprar, raça pra baixo tá aqui ó, retiradas, aqui tem um histórico de retirar, então eu retirei aqui 107 dogecoins, aqui tá TXD, feito, tá falando que foi feito o saque aqui, a data, e quantia ó, 17 do 7, tá bugado, porque hoje é dia 16 do 7, as 2 e 22, então tá bugadão aqui ó, porque agora são 16 do 7, as 20 horas e 26, e aqui tá 17 do 7, mas não importa, pronto pessoal, passou alguns minutinhos, vamos clicar aqui em atualizar, vamos atualizar aqui e, ah moleque, já tá na conta já pessoal, já tá na conta aqui ó, já falei pra vocês, sempre que aparece já em confirmação, verificação, etc e tal, já tá certo aqui, então dentro da plataforma tá aqui ó, 107.55, a TXD, pronto, TXD, pra vocês estarem minerando, já tem outro vídeo eu vou deixar na descrição pra vocês, pra vocês estarem minerando, só criar conta, super fácil criar conta na plataforma, vocês criando conta, vocês vão ganhar esse caranguejo aqui, esse caranguejo vai minerar pra vocês uma velocidade X de mineração, pra vocês acelerarem essa mineração, vocês tem dois métodos, o primeiro método, indicar amigos, indicando novos amigos, vocês vão ganhar mais hash, que é a velocidade de mineração, ou então, depositar, ou então a pessoa deposita aqui, e adquire algum dos ovos, adquire um ovo, vai colocar incubação, aquele personagem a mais, vai fazer uma mineração mais rápida, onde vocês conseguem sacar, mas lembrando que pra vocês não, vídeo de recomendação de investimento, tem risco de depositar, e tá sacando, é, colocando grana na plataforma, tomara que dure bastante tempo, legalzinha a plataforma, super legal, super fácil, super simples, é, quem não tem conta, pode criar, quem quiser criar conta, com a minha indicação, vai estar na descrição, quem não quiser colocar meu código, só digita aí, o link do site, no navegador, cria conta, e bora minerar, fechou então pessoal, então no vídeo de hoje que nós tivemos aqui, aplicativo de mineração, porque aplicativo, vocês viram que eles lançaram o aplicativo, né, aplicativo de mineração de Dogecoin, pagando no Free, pagou 108 Dogecoins na conta, já disponível pra saque e pagamento instantâneo, o restante vocês viram que eu comprei um novo, que tem uma espécie de NFT ali, compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreve no canal, é nóis, um abraço, é nóis, e fui, tamo junto, é nóis. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.